Olá gente Bom dia Estamos aqui Pra mostrar como se encontra aqui A descida das águas Do cinturão né Olha aqui pra vocês verem Ainda continua do mesmo jeito cheio Muita água Aqui choveu bastante Graças a Deus De sábado pra hoje Deu três chuvas boas Só que não fez água ainda Que estava muito seco Deu três chuvas boas Mostrar um pouco aqui Da cacata cidade E daqui Aplausos 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 Aplausos